É tudo lá com o Hearth Pode ser, não tem mais ninguém Caverna e não sei o outro Mas eu vim e tipo Tá tapete, não caiu Mais um É aqui Boa boa Tartapete Tem aqui na boca da banana Tem sério que me matam tapete Não tá, não ligou no seu quadro Alguém tem banho? Um escuro do bomb Acho que é banana ou piscina Não é piscina não O cara tá pedindo pizza aí Enfim, pode piscar Ah, vale Baranda Vai junto Dois piscina aí Último tava lá Tartapete Tartapete Tartapete